O Sr. Luís Ferreira. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Os governos já tiveram a oportunidade de o afirmar e voltamos a fazê-lo agora. Nós entendemos que o reforço do investimento público é um imperativo, e é um imperativo sobretudo nos dias que correm. O investimento público representa, a nosso ver, um instrumento essencial para dinamizar a economia, para a criação de emprego, mas também para a modernização e para o desenvolvimento do país. E, portanto, seria um instrumento fundamental para responder aos graves problemas que Portugal atualmente enfrenta. Porém, e apesar da importância que o investimento público representa para nós, nós também entendemos que esse investimento não pode ser feito de qualquer forma e a qualquer preço. Mais do que investimento público, nós consideramos que é preciso fazer-se é investimento público de qualidade, que terá de ser naturalmente aferido em função da hierarquia das prioridades que, estrategicamente, são ou deviam ser definidas. E, na nossa perspectiva, sem prejuízo da importância que a alta velocidade poderá assumir em termos de mobilidade sustentável, sobretudo se vier a representar uma verdadeira alternativa ao transporte aéreo e ao transporte ferroviário, e se incluir também o transporte de mercadorias, mas, ainda assim, nós entendemos que as prioridades em termos de investimento público no setor dos transportes deverão recair na ferrovia convencional. Portugal precisa urgentemente de um plano de recuperação da rede ferroviária convencional, de consolidar a rede ferroviária tradicional. É imperioso modernizar a rede existente com a linha do Oeste e a linha do Tua à cabeça, mas também proceder à reabertura de alguns troços, o mais urgente dos quais seria o troço internacional da linha do Douro. Mas o Governo virou-se exclusivamente para a alta velocidade e esqueceu completamente a ferrovia convencional. A palavra de ordem nas respostas do Governo relativamente a projetos da ferrovia convencional tem sido invariavelmente a mesma. Estamos a reavaliar. Assim tem sido relativamente à reabertura da linha do Douro até à fronteira no troço Pocinho-Barca d'Alva, como aliás consta do protocolo celebrado com o Governo espanhol. Assim tem sido quanto ao lançamento do concurso anunciado há mais de um ano para a eletrificação do troço Caído-Marco-Canaveses. A mesma resposta para a eletrificação do troço Marco-Régua, também na linha do Douro e anunciada também em agosto do ano passado. E assim tem sido para o desvio da linha do Norte na zona de Santarém. Estamos a reavaliar. Ó Sr. Ministro, tendo em conta que o Governo possedeu agora a anulação do concurso de ligação da rede de alta velocidade entre o Proceirão e Lisboa, nós gostaríamos que o Sr. Ministro nos dissesse se é desta que o Governo se vai virar para a ferrovia convencional ou se vai continuar a dizer-nos que estão a reavaliar tudo o que diga respeito à ferrovia convencional. Muito obrigado.